Falar do irmão do apresentador Rodrigo Faro, que foi amarrado e feito refém dentro do próprio apartamento na região dos Jardins, área nobre aqui de São Paulo. A Fernanda Trigueiro tem mais informações sobre esse crime. Fernanda, o que aconteceu? Como é que ele invadiu aí? Foi o que casa? Apartamento? Ele tá bem? Dálison, apartamento. Viu um apartamento no bairro dos Jardins, área nobre, aqui na capital paulista. Esse crime aconteceu na sexta-feira. Segundo as informações da polícia, eram dois suspeitos. E esses criminosos, Dálison, pra eles não levantarem nenhuma suspeita aí das pessoas que estavam ali no condomínio, eles estavam vestidos como técnicos de ar condicionado. Eles acabaram abordando a funcionária do apartamento, que trabalha lá com o Danilo, inclusive com uma pistola. Colocaram a pistola na cabeça dessa mulher, ela acabou abrindo o apartamento. E aí o Danilo Faro disse que no momento em que ele percebeu, havia dois criminosos dentro de sua casa. Esses bandidos, ainda de acordo com as informações da polícia, sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Sabia que o Danilo é irmão do apresentador Rodrigo Faro e também já chegaram pedindo relógios, joias e também dinheiro em espécie. Tanto o Danilo quanto a funcionária dele acabaram tendo os braços e as pernas amarradas. Os criminosos ficaram dentro do apartamento por mais ou menos uns 20 minutos e saíram de lá levando, Dálison, dez relógios e dois celulares. Um prejuízo muito grande aí pro empresário. Ele também disse que rapidamente, quando os bandidos deixaram o apartamento, a funcionária dele conseguiu desatar o nó. Eles acionaram a polícia. O nosso colega Rafael Batalha, do Tá Na Hora, conversou com o Danilo, que deu mais detalhes sobre o crime. Vamos ouvir. Assim, é muita coincidência os indivíduos chegarem e falarem que iam no apartamento, exatamente no único apartamento do prédio que está em obra, que no caso não era o meu, pra que eles pudessem ser liberados pra ter acesso ao condomínio. Mas eles foram direto pro meu apartamento, ficaram esperando nas escadas o momento em que a Maria, minha colaboradora, abrisse a porta. E foi nesse momento que ela abriu a porta pra colocar o lixo pra fora que ela foi rendida. E nesse momento em que eu tava te falando que eu tava sobre a mira do revólver e que eu tava, graças a Deus, muito calmo, eu, conversando com ele, eles começaram a me trazer muitas informações. Eles sabiam que o Rodrigo era meu irmão. Eu espero que as investigações sejam rápidas e que a gente consiga chegar nessas pessoas. Enfim, muito grato, acima de tudo, muito grato por ter saído desse episódio com vida, pela Maria, que é minha colaboradora, ter saído desse episódio com vida. E é isso, vida que segue. Graças a Deus, mais um caso que se repete da mesma maneira que em São Paulo. Fernanda, obrigado pelas suas informações por enquanto, tá? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar.